O mês de janeiro é o período de conscientização sobre a saúde mental. Especialistas fazem um alerta sobre os dados do Ministério da Saúde que apontam que as maiores vítimas desse problema são as crianças e os jovens. A cor branca, tratada como tema da campanha neste mês de janeiro, levanta a importância de falar e agir em relação à saúde mental. O mal tem atingido cada vez mais pessoas em todo o mundo, como explica essa psicóloga. A campanha do janeiro branco tem o objetivo de promover a saúde mental, incentivar a desmistificação sobre a saúde mental, sobre os cuidados com a saúde mental, diminuir os preconceitos, para que as pessoas possam buscar um equilíbrio físico, emocional, como um todo. Não é só falar em tratar dos doentes mentais, mas falar em tratar da saúde como um todo. Estudos apontam que o impacto tem sido maior em jovens. Muitos deles chegam a tirar a própria vida. Uma série histórica, levantada pela Sociedade Brasileira de Pediatria de 2012 a 2021 e divulgada pela Agência Brasil no ano passado, mostra que mil crianças e adolescentes com idade entre 10 e 19 anos cometem suicídio no Brasil. A maioria é de jovens e adolescentes entre 15 e 19 anos, 84,29% no total. O dado é baseado em registros do sistema de informação sobre a mortalidade do Ministério da Saúde. Tem aumentado os números e a população jovem tem sido muito acometida, sim. Porque quando a gente pensa na nossa população jovem hoje, são jovens que vivenciam cobranças exacerbadas. Nós temos crianças que não são crianças. Nós temos crianças que têm uma cobrança e uma rotina de atividades, de responsabilidades, às vezes de um adulto. Eles têm uma agenda de compromissos a serem cumpridas. Às vezes, também, comportamentos de superproteção da família. Então, por um lado, eu tenho uma cobrança exacerbada, por outro lado, eu tenho perda de autonomia. Eu tenho também as relações sociais deles, que cada vez estão mais distantes. Eu tenho famílias, muitas vezes, desconstruídas, pais, muitas vezes, ausentes. E tudo isso vai contribuindo para que essa saúde mental seja enfraquecida. O Brasil enfrenta hoje uma segunda pandemia, só que essa, de saúde mental. Esse adoecimento da população é refletido principalmente em transtornos como ansiedade e também depressão. Os casos desse tipo de transtorno aumentaram muito e chegaram, conforme a instituição, a índices alarmantes depois da epidemia mundial provocada pela Covid-19. E muitas vezes, esse jovem, que não tem estratégias para lidar com as dificuldades que ele vivencia, entende no suicídio como o alívio daquele problema. Então, o suicídio é visto muitas vezes como um problema que eu não consigo lidar, eu preciso acabar com ele. Se eu não sei acabar com ele de uma forma adequada no mundo que eu vivo, eu tenho que acabar com a minha vida. Então, normalmente, o suicídio não vem de um sentimento de eu quero morrer. Ele vem de um sentimento de eu quero acabar com essa dor. A psicóloga de uma cooperativa de crédito em Governador Valadares conta que, desde quando a empresa intensificou ações voltadas à melhoria do bem-estar dos servidores e das condições de trabalho, os resultados apresentados foram bem mais positivos. A gente já tinha essas práticas, mas com a pandemia, ela veio com uma força maior. Havia, assim, uma necessidade global, né? Todos precisavam de uma atenção especial porque a saúde mental veio com tudo. Então, a gente intensificou muito e, desde então, a gente viu que era uma coisa para a vida toda. A gente não tem como abdicar, e não só num período, mas é de janeiro a janeiro. E o retorno, é claro, a satisfação, a felicidade do colaborador, a qualidade de vida do colaborador interfere diretamente na produção dele. Para a psicóloga, as ações devem ser não só em janeiro, mas o ano todo. E a gente vê que isso aí realmente reduz porque a gente tem programas, a gente tem parceiros, né, tanto da saúde mental, como eu falei, da saúde física. A gente investe no colaborador para que ele tenha aqui uma qualidade e uma melhoria no dia a dia. Então, a gente recebe esse retorno também. Então, é muito positivo isso no dia a dia, com o trato com os nossos associados. Então, a gente colhe no dia a dia esse retorno deles, né, nessas práticas. Tchau, tchau.